o salve galera beleza que eu nem estamos de volta aqui nessa segunda-feira com nossos vídeos opa obrigado pela entrega estamos aqui 3,9 tava jogando aqui mano tava ficando jogando aqui recentemente né tava com visita em casa que eu falei para vocês até dia 15 ou ia voltar entendeu que 15 seria hoje segunda-feira estamos aqui ainda vou postar ainda hoje para vocês tô aqui segunda segunda-feira estamos lá hoje vai ser rapidão né o vídeo deixa eu ver aqui eu esqueci de colocar o aqui pronto ele voltei voltei vamos lá quatro por um vocês estão vendo aí né vamos aumentar a velocidade do jogo é uma nova oportunidade para brilhar é flash hora de expedição envia uma inspeção boa leia os detalhes e você vai concordar comigo nada hoje para quê então ó vamos lá como que a gente está voltando né tem que falar para vocês nós estamos voltando tô fazendo uma busca aqui já a tá vai lá deu o pulmão na alfândega né para falar a verdade no projeto então vai demorar uns que se não me engano tava 20 minutos para chegar isso daqui então vai chegar lá ainda esse negócio ainda bugou tipo não sei o que aconteceu já tentei de tudo reiniciei fez não sei o que tipo não não volta tipo não volta mesmo tomou 4.2 na estrelinha já oi eu mostrei para vocês a gameplay mas porém tava uma bagunçada aqui tá uma zoação aqui falação então tipo assim não teve nem como gravar né se sabe como que é né gravação tem que estar lisa né aqui no áudio né eu tento que eu tento fazer o máximo possível ficar lisa no áudio né mas geralmente se escuta algumas coisas aí até o meu teclado se escuta como é que o ponto tá perto meu teclado é mecânico então então se escuta aí para bem suavemente assim digamos assim se escuta aqui suavemente né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mas ainda nós temos o que entrou saldo que eu repus os que entrou saldo conseguiu o genoma e o coritossauro né tá ainda aqui cadê o que entrou sal que entrou saldo cadê cadê aqui ó quem tem o saldo já estamos com o genoma de 100 porcento beleza aqui do outro lado eu acho que ainda não mudou nada só que eu coloquei o muta muta burassauro né o muta burassauro ainda tá aqui ó e aqui por último coloquei mais um pouco de carnautauro então estamos com três mais jogaçauro e três carnautauro prometido morrer de velhice logo logo eles morrer de velhice já o voadores ainda são mesmo só estiquei mais né coloquei mais voadores ainda o mesmo tá é o pitoranodonte o será cadê será dátilus será dátilus e o nosso e de pilotérios não sei como se a pronúncia mas eu coloquei isso porque o nosso e os estilosausos aqui nesse aquário pequeno né digamos assim é só tá eles aqui tá de boa e aqui nós estamos nosso começo com o nosso cronossauro então por enquanto é isso tá grana eu gastei muita grana tá eu gastei grana aí pintei ajuntado bastante grana mais grana eu gastei para caramba porque eu gosto com 1250 milhões de dólares de negativo que a manutenção do parque mas a parte da financeira foi para 1447 aí não tá bem pouco dependendo da negatividade né mas tem que vender bastante foi porém aí tipo assim eu tô com zero 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 problemas tomou tudo sem por cento se não me engano acho que a aventura tem que bater mais forte porque tá ele tá 19 né aventura né serviços ainda ainda estão 100% ainda tá tranquilo a atratividade ainda ainda nós estamos perdendo nessa penalidade ainda mas tem que trazer muito mais dinossauro nós estamos com 13 horas de game né então vamos começar a expandir então porém aqui já tá nove minutos já passei chegada do nosso novo fóssil né então naquela análise de novo no parque né o dinossauro morreu beleza o seriado atilos tiramos ele aqui já temos três e três também 10 eu acho que vou deixar assim a espécie eu acho que ele gosta de todos por enquanto que eu tô vendo também o outro também gosta eu acho que dá para soltar dá para soltar ele deixa eu aumentar o ginoma dele deixa padrão também vai ter live né não eu não posso ter essa semana essa semana vai tá corrida vai ter um vários aniversários aí que eu vou ter que participar né então Live por enquanto não vai ter mas porém nem os vídeos vai ter tá isso aí é tranquilo Ziz vai voltar de novo geralmente eu fazia vídeo na lançado lançava os vídeos né na segunda quarta e sexta né dependendo do dia conseguia lançar é mas estamos aí de volta né então voltar com nossos vídeos que eu tava com saudade já não podia gravar no tipo e eu também não podia nem jogar o tipo eu jogava mas tem abusar muito tá ligado senão vamos colocar nosso mais um mais um novo voador mais um bando como colocar com quatro vamos colocar com quatro beleza não os mandou só começaram a começar a brigar Oi e aqui o próximo espécie que eu posso trazer aqui eu vou precisar colocar carnívoro para aumentar a atividade mesmo tá ligado carnívoro aqui seria muito bom e eles iram só mas porém é verdade eu ia mostrar para vocês aqui aqui ó peguei ó no último vamos trazer nosso novo dinossauro nesse vídeo mais fácil e vamos fazer a busca do fóssil dele aqui né da pesquisa né na verdade três minutos ainda na parte da extração dos fósseis começou agora apareceu o logozinho o logotipo ali né de tempo beleza não deixa rolar ali por enquanto nós estamos mais quentão né e porém não tô recebendo tudo isso não né então recebendo bem pouquinho vou ter que fazer de não só tem que lançar dinossauro a meta é essa é jogar dinossauro aqui cara tem que jogar dinossauro nesse parque o aumento de quatro por cento e como tô trazendo um novo dinossauro acho que o jovem tem um cercadinho aqui e não acabei mais primeiro acho que vou chover colocar do mais elétrica grande colocar da média por enquanto só né e aqui ó e beleza vamos colocar aqui show de bola vai notar morreu beleza morreu de velhice né carnotauro temos dois ainda carnotauro lá como que eu vou trazer mais dinossauro para cá então ainda tá suave né beleza a instalação já está já foi feita é a pesquisa do fóssil também já foi feito então só tem que esperar esses dois minutos e 30 segundos né aqui já libera já o nosso novo voador não sei você mas eu nunca vi uma coisa desse tipo observe o dessungarífero esse pterossauro utilizava seus maxilares curvados como um tipo de pé de cabra para tirar conchas da lama e conseguir abri-las com seus dentes achatados muito útil né e é muito útil com a habitação a passou na mobilidade na comitação sério e 53 por cento conforto a 92 eu acho que dá para manter eu acho que vai dar um nenhum biótipo assim não é bom é bom é bom ver eu vou deixar por enquanto acho que bió não vai dar não eu acho que não eu preciso daquele fosse novo agora preciso colocar ele aqui o nosso mais novo dinossauro que vai vir né ele é herbívoro então é provavelmente dá para colocar ele e mais alguém aqui tipo assim um outro carinha chato que dá para deixar pelo menos comum e aí deixa eu aumentar a velocidade senão não vai né faltou aí pode 50 segundos bora 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 é nós quer buscar nosso novo dinossauro rapaziada e isso 34 33 beleza vamos ver aqui na parte da pesquisa e aqui tem que pesquisar esses caras também o teresinosauro teresinosauro seria essa categoria aqui né a tá então seria esse carinha aqui aqui ó e o pai já tá no vermelhinho já bota já para descansar você tá bem e você também beleza show de bola já botando já o pessoal para descansar e buscando o teresinosauro né aquela parte que eu vou tentar colocar ele não para ele também é um super caro mas porém compensa demais né vamos arriscar esse objetivo da lista bom trabalho obrigado estou de bola e vamos lá então aqui ó é esse carinha aqui vamos buscar ele agora beleza eu tenho que aparecer mais alguns contratos aí para a gente fazer na missão e ainda não vou botar energia para não ter gasto ainda né eu vou deixar ainda assim é claro que a manutenção é gasto ainda por causa do metal e tudo que eu fiz né beleza beleza o seratopoides já foi vou ter que esperar minhas coisas né mas morreu de velhice já mano caraca nem começou já morreu de velhice aí não parceiro aí quebra a firma quem foi o outro que morreu de velhice agora foi o mais gostarão é é o abertosauro tempestade fecha majugassauro é não dá para colocar nem o abertosauro esquece aqui é só esperar a tempestade porque tá como tá né um negócio então esquece não tem o que fazer né embora tempestade é chato demais cara esse aqui destrói totalmente o parque mano voltou ali deu o apagão 30 e 20 a maioria das coisas estão funcionando né as outras não ele não vai ó não adiciona esse negócio eu já tentei já faz de tudo para acionar aquele negócio mas não vai e tipo os passos nem saem da língua eu acho que deu aquela bugada mesmo sabe aquela bugada nervosa eu acho que deu isso aqui já arruma aqui já arruma aqui também estamos sem possibilidades né então de arrumar tudo ah já arruma aqui também não tá fazendo nada e arruma aqui beleza show de bola agora sim acho que agora dá para ir de novo né vamos lá vamos lá aqui aqui beleza show você já bota para descansar é beleza mas já vai tá com geroma viável né já ainda não vou pegar esses aqui ainda não bota só um né tá de boa aqui também só falta só o cercadão a gratificação de cerca mais segura que existe temos um novo objetivo eu compartilhei os detalhes com você não requerer uma fonte de energia isso é bom também já diminui bastante mais saudáveis forem os dinossauros menos teremos que lidar com problemas comportamentais como fugas dinossauros satisfeitos são gerenciáveis é isso aí ficava livre de doença né vamos ganhar trisentinho eu não vi as outras recompensas mas eu coloquei logo essa espirina infectada beleza a equipe tá aí né comida infectada aquela coisa toda né certo e é expedição concluída superar esse carinhas aqui ó mais fácil extraição de fósseis também já tá indo e terminou também né beleza tá com o nome genoma genoma ok né cadê ele cadê ele ah ele aqui ó é tô vendo que ele vai ter bastante sede né por enquanto beleza saropods e androsaurídeos nossa ele não gosta de ninguém depois é só saropods e androsaurídeos saropods não tem como nem eu colocar mano saropods eu acho que daria esse daqui mas ele precisa de um espaço muito grande cara é mais fácil colocar um androsaurídeos um androsaurídeos só que eu não tenho muito androsaurídeos aqui não eu queria mais um mutaboraçauro e o edimotossauro edimotossauro nem tem nenhum coletossauro já tenho e o esti estão tão sauros eu acho que você vai falar a pronúncia dele errada mas tá bom tá aqui só que eu preciso de alguém que dá genoma muito alto acho que ele já acho que ele dá um genoma genoma não é classificação muito alta né acho que dá vamos ver como vai ser a instalação dele primeiro quem morreu aqui ah morreu de velhice cada hospital era um don't ah já tô reclamando já de né de popularidade eles são geralmente são três beleza falta só dois poxa ainda tá quebrado o que ah tá é aqui pronto mas nem um agora começou a contar agora né beleza mais trezentinho pra conta do pai continuando a busca do fóssil vamos deixar esse fóssil 100% beleza já monstro deixar 100% né mas a gente só vai invocar ele assim que eu tiver 100% aí nós coloca aí depois vou ter que colocar mais um carnotário mais uma julgassauro né pode deixar 3-3 de novo tá os peterão 2 acabou acabado de terminar eles são eles são as únicas pessoas que pegar três cientistas não isso na parte da criação dos óculos né isso pegar três cientistas ah saiu agora agora eles quebraram é que eles não sabem esperar né tô criando um novo parceiro uma ideia da show pegando o espécime transportando o espécime no momento não vai conseguir ele não chega a pegar aquele ponto vermelho ganha dois mil mas perde 25 perde não sei a fatalidade de visitante aqui não aqui vai ganhar alguma coisa em troca né não sei o que vai acontecer pague uma grande quantia na família da vítima ah não sei o que vai acontecer você é louco a gente perdeu uma par de coisa ali vou conseguir transporte do espécime concluído quebrou de novo mano a gente encara dinossauros diariamente aquela missão não foi nada demais né caraca mano mano é só ficar quietinho pô pegou pegou pronto agora sim agora fica 100% só pegar aquele ovo ali já o fóssil né pra falar a verdade já rolou do titã já boto pra pesquisa já o fóssil transporte do espécime em andamento eu vou adicionar mais então tô vendo que já a maju gassauro e o cojo já tão indo de base maju gassauro só tem um já preciso manter essa meta online carnautauro também já vamos fazer aqui ah não dá esqueço desse pequeno detalhe eu vou encerrar o vídeo com esse novo com esse novo dino tá como que é a primeira aqui né primeiro do dia segunda-feira é transporte aí porque o bicho tá achando chato demais tô gastando muita grana não preciso juntar muita grana agora mas só que a tempestade não deixa mano chega a tempestade acaba comigo tipo eu quero juntar muita grana mesmo 2.500 vou gastar num negócio olha mano eu tô ficando sem grana não posso não mano eu tô recebendo muito pouco velho olha só a bagunça que foi beleza foi né esse aqui ficou sem fica só 2% só só que eu não vou precisar de chegar a 100% não é só eu venho aqui ó e dale eu vou fazer ele padrão tá eu quero ver ele padrão né ele é 700 e pouco para fazer o lote né vamos ver tô reclamando de falta de espaço como assim tô reclamando por falta de espaço o que eu sabe eu acho que não tem nada pra reclamar de espaço né é isso aí não tá lotado tem espaços demais velho oferecimento certo tá faltando a parte de comida aqui pequenininha eita 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 o transporte acho que tá ok o banheiro também tá ok beleza o lote já foi né foi de bola já vamos soltar uma jogaçauro lá embaixo retirando espécime o espécime precisa ser retirado carnotauro oxe já lança os 4 se vem os nossa mas é 4 mil não dá calma calma agora deu ruim 4.200 será que dois dá pra soltar mano agora eu não sei é da 2100 e eu tô sem grana velho agora complicou cadê o contrato pode citar um novo contrato aqui né opa a a a a a a a a aumenta o tamanho do mar a maior população do território família de crescimento 1.500 930 custou a novo parceiro jurássico quando os visitantes se sentem confortáveis ficam felizes o que significa que é mais provável que compartilhem sua experiência com outras pessoas isso quer dizer mais recursos para manter os dinossauros bem cuidados o que é a prioridade com certeza prioridade eu acho que eu vou fazer aqui transporte em andamento confirmando a entrega do espécime eu levanto a bola e você enterra é assim que se faz tá sentindo esse cheiro é a minha excelência sendo passada para você ou talvez seja só o meu perfume fibra abaixo é ok deixa eu ver se os caras não mexeram em nada muito abraço tá ok cadê o outro não doçado também tá ok e ele também tá ok então fechou querendo retirar o espécime será que eu já meto uns 4 só vai 4200 nossa calma deixa eu dar um save vai que dá um BO beleza pronto vou meter logo os 4 como ele já tá salvo então eu não vou perder 4200 pagado na lata sem grana nenhuma meu chora agora é só aguentar agora e não vir a tempestade só isso por favor cadê um observatório um observatório legal né tem que ser né tem que ser esse daqui mas esse aqui esse aqui tá muito caro pra fazer lá agora esse aqui tá caro pra fazer lá mano mas é da atividade legal aqui a população geral aqui é dá pra dá pra pôr uma tilureza aqui cabulosa aqui ó passando de ponta a ponta e eu vou ter que trazer avaliação de transporte pra cá né então cadê o cercado colocar aquele cercado pesado que ele não precisa de energia vai gastar mais olha só a manutenção fica vendo a manutenção olha só o gasto tá certo esse daqui deixa eu colocar o repetidor pronto vamos ver se o repetidor vai pronto repetidor foi aqui eu coloco esse pronto show aumento de 935% seria ótimo se acontecesse isso estamos lidando com algo grande aqui no parque perigoso imprevisível e implacável se estamos intimidados nem um pouco assuma um novo objetivo nós somos a equipe certa pra isso eu compartilhei os detalhes com você leia o mais rápido possível tá pode deixar 64 dinossauros oxe isso aí eu entubo mais dinossauros significam mais problemas potenciais para ficarmos de olho vigilância é palavra-chave anotada a ordem de retirada de espécime espécime a caminho transporte em andamento coloquei o portãozinho ali beleza vamos lá agora deixa eu ver se a gente aumentou nossa nossa parte do lucro manutenção caiu bem 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 caiu bem tá ótimo vou ter que ir arrumando aos poucos né tipo assim vamos aos poucos certinho tá salvo ainda o meu negócio beleza vamos ver nosso primeiro dino rapaziada olha esse é o dino kairos um dinossauro feurrudo e comumente associado ao avestruz bom o pescoço longo as penas e o pico realmente lembram o avestruz mas só que ele é bem bem maior e tem outra diferença tenho certeza que ele não precisa enterrar a cabecinha na terra diante do perigo como que é deno kairos cara que monstro a pronúncia deno kairos da hora da hora a pronúncia na moral vamos arrumar vamos arrumar ele aqui pra ele agora né que ele ele merece comer nosso novo dino parte da água e peixe já que é limitado de peixe já beleza ele é os dois né pra falar a verdade então mano muito louco o deno kairos mano muito louco mesmo olha olha só que da hora cara é muito louco vamos ver quantos que ele precisa de popularidade ah cara é só dois não precisava de quatro era só dois velho ah tá vendo que é bom descobrir tá bom vamos deixar quatro né eu já gastei mas tipo tá salvo eu posso vir arrumar tudo direitinho de novo e deixar dois mas vamos deixar aí eu tô vendo que eles gostam de bastante de água deixa eu arrumar então essa parte aqui cadê a água água pronto agora sim acho que agora tem bastante agora então galera eu acho que é isso nossa grana tá aqui então não dá pra fazer nada com essa grana aí tipo assim nada mesmo esquece essa grana aí tem como fazer nada banheiros e abrigas aumentou né serviço também aumentou então a gente tem que repor tudo de novo né 14 de espécie então uma multa de penalidade de espécie não sei porquê provavelmente deve ser 15 pra tirar essa multa né porque mano tá chato essa multa então quase com 9 mil com 78% do bug da meta então provavelmente a gente a gente pega cinco estrelas fácil nessa ilha só tem que arrumar bonitinho aqui essa parte que aumentou é claro um dinheirinho a mais aí pra nós vamos colocar nossos carinhas aqui junto com eles cara gostei demais desse novo dinheiro mano nossa nossa o Dano Dano como que é esqueci a pronúncia não acredito mano Dano tá bom depois eu lembro a pronúncia de novo cara muito louco cara calma deixa eu colocar na pronúncia normal pessoal não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal próximos vídeos vai ter mais beleza cara um forte abraço todos voltamos com tudo será que voltamos com tudo tô brincadeira voltamos voltamos é isso aí forte abraço todos e fui tchau